Oi pessoal, bom dia. 15 de março e eu estou fazendo contato com vocês aqui para dar uma notícia muito boa. Hoje o Cabo Frio celebra pela primeira vez na sua história o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher. Uma lei de autoria do nosso mandato e é, segundo as nossas pesquisas, a primeira cidade do Estado que vai celebrar essa data. Então eu fico muito feliz por estar participando desse momento, por estar participando das discussões. A Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Cabo Frio hoje fará eventos em aquários para celebrar esse dia em Tamojos. E eu fico muito feliz por participar desse momento e dar essa pequena contribuição para que as mulheres possam ser cada vez mais alçadas ao lugar que sempre foi delas. O lugar de liderança, o lugar de condução da sociedade. Parabéns mulheres, parabéns Cabo Frio, fico feliz por estar participando desse momento.